Oi, Arte Blitz! Eu sou a Lannis Gillen e eu faço a Rita em Malhação, a toda forma de amada. Rita é uma menina-mulher maravilhosa. Ela tem 18 anos, tem uma filha. E essa filha, no dia do parto, o pai pega a criança e leva para o centro da zona sul, para o centro do Rio. Porque a criança não está bem, diz que a criança não está bem e às pressas ele leva ela e quando ele volta diz que a criança morreu. Então ela passa um ano achando que a filha dela está morta, até o pai dela falecer e aí ela descobre que a filha não morreu, que a filha está viva. E ela vai caminhar agora em busca dessa criança, desse pedaço dela. E é tudo que ela mais quer, poder ver, poder sentir, poder ter a filha, olhar, explicar por que ela não abandonou a filha, ela sofreu uma injustiça. E ela vai lutar com todas as garras, com todo o amor, com toda a força, que ela é uma garota de muita força, muito determinada, muito sonhadora, mas pé no chão e ela tem muito aí para alivinhar. Você pode ter sentido que a coisa que eu me dê? A Rita e eu, a gente, eu acho que essa força, esse pé no chão, essa garra de eu tenho um caminho a que perseguir, eu vou chegar ali. Cada dia é um novo dia, um novo amanhecer para ela conquistar, no caso da Rita, a filha, no meu caso a vida mesmo. E a maturidade, não sei, acho que a gente olha para o mundo, a gente tem um tempo, a gente olha para o mundo de uma forma parecida, essa questão de justiça, ela clama muito por justiça, ela é uma garota iluminada. E a mãe, né, mas como é que o público se acha que o pai vê isso também? Então, porque realmente tem a outra questão da adoção, dessa família que adota, desse laço que se cria. A Rita, em primeiro momento, ela quer se explicar para a família, eu estou aqui, essa criança nasceu de mim, aconteceu isso, ela foi injustiçada. E ela tenta uma aproximação com a família, a família não vai reagir muito bem, e aí ela vê que a família não vai reagir muito bem, então ela vai dar os passos dela. Mas a todo momento ela tenta uma... Por favor, me escuta também, eu já sei do laço que você criou, mas agora olha para mim. Eu acho que falta as pessoas olharem para o lado dela. E como é que vai ser quando também tiver esse encontro com o personagem do Pedro? Vai me chamar, porque o Pedro é o irmão adotivo dela. Então, o primeiro momento é conflito, não chega perto da minha irmã. E ela, como assim, ela é minha filha, eu preciso. Mas depois ele vai começar a olhar para a Rita de uma forma mais humana, vai olhar para a humanidade da Rita, vai perceber que ela tem os direitos dela, e aí nesse olhar mais profundo para a Rita vai despertar coisas, sentidos. Você acha que esse casal aí o povo vai torcer? Você acha que vai rolar alguma coisa? Vai, eles têm química. Rita e Felipe... Não sei, né? Tudo pode acontecer também. A filha é a prioridade da Rita, ela só quer a filha. Se o Felipe for uma barreira, ela... Tchau, Felipe, eu prefiro a minha filha. Não é nem preferência, é fato. A minha filha é o amor que eu preciso, é um pedaço de mim. Onde é que você consegue levantar e fazer e não, e não, e não? Eu também imagino que você tenha também, né? Já tentado muita coisa, mas fala um pouquinho como você recebeu esse sim. Sim. Eu estudo teatro, eu venho lá em São Paulo fazer teatro, eu fiz muita publicidade. E aí, para chegar aqui, foi... A minha gente mesmo, ela falou, vamos fazer esse registro na Globo, vamos dar um passo a mais no seu trabalho. Eu já trabalho há um bom tempo, desde muito nova eu pesquiso isso, faço trabalho mesmo. E aí, quando eu fiz esse registro, tem mais um passo na minha carreira e acabou acontecendo, assim. Mas foi de muito trabalho, tudo foi um degrau, degrau por degrau, assim. Tipo, não foi sorte? Não, não, né? Eu acho que tem todo esse negócio do trabalho, você estuda, você vai fazendo, cada passo de cada vez também, dando o seu tempo. Eu me respeitei muito, teve momentos que eu parei de fazer muita coisa, eu fiquei só na escola, depois fiquei só no teatro, depois eu me joguei de novo para as publicidades. E aí, depois que eu me abri, vou tentar uma novela, vou tentar alguma coisa e... E você tem um trabalho reconhecido com isso. Como é o que você tem de novo? Ai, eu acho que ainda não caiu a ficha, porque tá todo mundo junto, todo mundo querendo fazer acontecer. E eu tô com uma energia, tô sentindo muita coisa boa, assim, que vai acontecer, eu tô depositando muita energia boa, tô de mãos dadas com todos, todos estão... é muito, muito bom. Você tá preparada, assim, no que vai, pra uma mudança, né, tipo, as pessoas nas redes sociais, nas ruas, você tá preparada pra isso, pra essa sede, pra essa... É, eu sou um pouco sensível, delicada com esse assunto, né, rede social, as pessoas procuram muito, seguem muito. Eu gosto muito de ocupar a rua livremente, eu gosto de trocar olhares sinceros, e aí, eu acho que eu vou lidar bem, eu acho que se a pessoa vem com boa intenção pra falar comigo, pra gente trocar ideias, porque eu sei que também tem que aprender com todo mundo, então, eu acho que é um... faz parte também, é uma consequência ser reconhecido, e eu acho que se esse reconhecimento for genuíno, tudo fica bom. Tchau. 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 Tchau.